Uma operação realizada na madrugada de hoje apreendeu mais de 100 mil carteiras de cigarros e outros produtos eletrônicos vindos contrabandeados do Paraguai. A apreensão foi na AGO 060 no município de Santa Bárbara de Goiás e contou com a participação da Polícia Federal e do Comando de Operações de Divisas. Três veículos faziam o transporte das cargas e possuíam um sistema de comunicação utilizado para alertar os membros da organização criminosa sobre a presença de policiais nas rodovias. Três pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas para a Polícia Federal. Eles devem responder pelos crimes de associação criminosa, contrabando, descaminho e uso ilegal de rádio comunicador.